Se eu fizer, é melhor. Menos não, porra. Não, digo assim. Às poucos, né? É. Fazer mais um pouquinho. Tchau, Lúcia. Não sei. Tá lá, Lúcia. Tá lá, Lúcia. Tá aqui comigo. Já tá precisando de 102, quando você vai acostumar, o que é que os médicos não fazem? Esses médicos, né? Não parece um jeito sem eles. São terríveis. Minha mãe falava e não confiava. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Vira só um pouquinho a caixinha pra cá. Isso, tá ótimo agora. Vamos ver se a gente cair esse aqui. Vai ficar bonitinho. Não, tá comigo. Não tá comigo. Dói, cara. Ó, assim, cara. Ó, assim, cara. Vai ficar bonitinho. Viu? Essa dele. Viu? Melhor ficar com os palcos. Olha. Olha. Tá gelosa. Ah. Ai, meu Deus. Tá gelosa. Tá bom. Acabou Calma, calma, calma Calma, calma Agora eu vou A tatuadora, tá gente? A tatuadora elástica Oi? Isso aqui foi uma espuma densa, tá? A minha paciente com um valide Pequena, médio calibre Minha amiga Tá tudo bem? Tá, tudo bem Isso aí, tá? Pode encerrar Depois eu posto mais Olá pessoal, doutor Ranieri Vou fazer aqui uma espuma densa Na forma convencional Na perna No envio as reticulares, tá? Vamos ver se vocês vêm Eu fiz um acesso venoso O paciente já estabilizado E vou mostrar pra vocês Tá bom? Por aí do canal 1% Acesso feito Se a gente abrir Ele já vem Tá bom? Agora a gente vai Perder um pouco Perdido Vamos ver se vocês vêm Sem o Tá vendo? Esse aqui é espuma densa Tá, gente? A moda espuma densa Mais um pouquinho Dá pra ver? Qualquer dúvida Qualquer dúvida, gente Hoje eu vou fazer Não é live Mas é como fosse Tá? Já vou pegar em outra região Nessa região toda Já foi Esclerosada E isso aqui que é a famosa espuma densa Se vocês tiveram Algum Certo Dúvida É a famosa espuma densa Só que eu pego O paciente A gente faz uma posição De um trendelenburg Ao contrário Quer dizer Quer dizer O paciente Vai Vai lá pra cima Não falei que ia furar Porque eu fui Um grosso Não, o grosso seria a minha juninha Foi muito mal educado Vou furar, tá? A gente vai pegar aqui Essa viazinha Tentar fazer Isso Pô, na minha perna Não, pô Não pode ser no seu Ah, vou fazer bater Não bate não Continua? Continua, continua Ah, já hidratou Ah, ela já hidratou É verdade A gente Já vai de novo, hein? Tá me maltratando Ai, ai Ai, eu tô me maltratando Ai Quando eu tô falando Aqui Ai Para Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Vai filmando ele Vira assim pra cá Cuidado A minha pessoa querida Vai ver Você tem que ter Deve Deve